Olha o tamanho desse Piauçu, gente. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha lá quem está do lado lá. O Zé Estresse. Não, não sei não, filho. É do outro lado. Joãozinho aqui comigo. E lá do outro lado, o Zé Estresse e o Estressadinho. Gente, é o seguinte. Hoje a gente está para fazer uma pescaria de Piauçu, Pia Para, do jeito que vocês gostam. Pode entrar também. E está batendo muito peixe. Muito peixe mesmo. Eu vou até filmar o tanto de lancha que tem lá, cara. Dá uma olhada no tanto de lancha que tem lá, gente. É muita lancha. E hoje eu vou estar usando aqui uma carretilhinha Black Tamba da Maruri porque eu gosto dela ficar bastante linha. Tem um drag bem forte, um freio bem forte. E uma varinha da Maruri também. Essa aqui, tá? Huger. Para pingar, beleza? Vou estar pescando só com a vara de pingada porque tem muito mato descendo, gente. E é isso aí. Vamos com a pesca. Ó, gente. É o seguinte. Já pingadinho eu faço da seguinte forma. Eu estou usando esse chumbo aqui, ó. Porque pega menos mato. Esse aí, João, que está descendo muito sujeira. Está vendo? Como ele é cônico, né? Pega menos mato. E daí... Olha, João. Não, é sujeira. A gente bate. Deixa o chumbado bater no chão. Puxa, bate. Baixa no chão, puxa. Ó. Baixa no chão, puxa. Ó. Bate no chão, puxa. Solta a linha. E aqui você vai fazendo a pingada. Ó. Ontem, gente, eu peguei as piapara. É, a hora que eu ia puxar para dar a próxima pingada, ela pegava. Mas, cada dia ela puxa de um jeito diferente, né? Vai saber como que elas estão hoje. Mas aqui a gente vai trabalhando. Daqui a pouco eu dou uma paradinha. E vai. Os largos ali já pegou, ó. Ali é pé quente, hein? Rapaz, o pai manja, hein, bicho? Você está louco. Ih, é peixe bom, viu? Peixe bom mesmo. E a pára. Grande. E a pára. É grande. E a pára. Tá grande, gente. Vamos ver. Vamos ver eles tirados. Que bicho. Tá cedinho ainda, gente. Tô até com sono ainda. Recorda até a chumbada em cima, pai. Muito obrigado. O homem não sabe se apiar a pára e se apiar o sul. Para que mergulhar o assaguar assim na água? Olha o apavoro, gente. Ele está quase caindo d'água. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para que tudo isso é pavoro? Olha lá. Olha. 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 Meu Deus do céu. E o peixe está ali, ó. Ela vai pranchar daqui a pouco. Vamos piar o sul, gente. Grande, tá? Vamos piar o sul grande. Pai, abaixa a vara e puxa, pai. Abaixa recolhendo e sobe, puxando. Abaixa recolhendo, pai. Aí, catou. É grande, hein? É muito grande. Esse é grande, bicho. Eita, porra. É grande. É grande. Rapaz, esse é grande, hein, Jão? É grande. Você é louco, moço. Vou dar um zoom aqui para vocês. Esse é grande. Erga aí, pai. Só para a galera ver aqui. Bexiga. Nossa senhora. E o zoom que está aqui? É. A gente coloca no... Ô, gente. Eu estava aqui, ó. Quase perdi a vara. Estava filmando os bonitos lá aqui. Tudo bem? Meio para o que é o sul. É. Girando o bruto. Olha aí, gente. Para que é pavoro? Ô, Jão. Jão, você acha que eu estou apavorado aqui, Jão? É. Ô, ô. Você é louco. Nossa. Top demais, olha. Gente, seguinte. A gente pegou... Eu peguei... Eita. A gente... Eu não. A gente pegou uma piapara bonita, ó. Uma piapara de uns dois quilos. Vamos medir ela aqui. Pior que não dá para medir. Aqui, ó. Vem desse lado aqui que dá, ó. Ó, peraí. Vamos medir ela aqui. Ela dá... Cinquenta e um. Cinquenta e um. Mas só aqui, gente. A gente já pegou muito peixe ontem. E maior que esse. E a gente já guardou eles no freezer. Então essa aqui, ela vai para a vida. Né? Vai lá, lindona. Opa. Oi. Olha lá. É isso aí, galera. Aqui, ó. Olha aí. Piaparinha, gente. De medida, porém... Opa. Segura. Vamos ver. Quanto ele deu aí. Quarenta e três. Piapar de medida, porém... Vai para a água? Vai para a água. Vai para a água. Dá um beijo nela para falar para trazer a voz dela. Pessoal, vamos fazer a soltura. Fazer a soltura dela. Para a para bonita. Vamos lá. Vai para a água, filha. Vamos embora. Vamos lá. Olha, voltou aqui para o barco. Fala, pescador. Beleza? Eu estou só atrapalhando rapidinho aqui para falar para vocês que eu acabei esquecendo. Gente do céu. É muita correria dentro do barco. Acabei esquecendo de gravar isso. Mas vocês têm que saber que as iscas que a gente usa é tudo da Iskicia. Está tudo na descrição do vídeo. Vou estar deixando o cartãozinho aqui agora. Beleza? Gente, vale a pena conhecer a loja. Vale a pena ligar lá. Perguntar se tem alguma coisa que você quer. Porque eu tenho certeza que vai ter lá. Tem tudo, velho. Não tem como não ter lá. E como que está o vídeo aí? Está legal? Não está? Deixa nos comentários aí. Beleza? Esquecia a melhor loja de iscas vivas, isca artificial, traia para pesca, tudo. Está tudo na descrição do vídeo. Contato, endereço, tudo certinho. Você que vai pescar para o Porto Rico, vai pescar no Rio Paraná, vai pescar em todos os portos lá. Vai pescar no Rio, vai aí. É rota para você passar lá, meu amigo. Vai lá. BR-376. Está tudo na descrição. Beleza? Um abraço. Ó, gente. Fica olhando, ó. Debaixo do barco, a vara está... Vai puxar rapidinho, ó. Acabei de jogar. Acabei de jogar. Ó, já bateu, João. Ó. Ó. Ó, pegou já, ó. Pegou, ó. Ó, não dá tempo, gente. Não dá tempo. Ó. João. O que que eu... Ô, João, eu não joguei agora. Do lado ali, ó. Eu não joguei agora? Acabou de jogar. Cara, não dá tempo. Ó, e é peixe bom esse. Ó. Aí, ó. Ó, João, 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 João. Bateu aqui, ó. Ó. Pegou, está ali do lado. Está batendo aqui. Tem um pego aqui. Vai, João. Fica esse peixe aí para nós ver. Ao vivo. Será que vamos conseguir? Ih, tem gente em casa. Meu pai está engatado com o outro ali, ó. Dói, abre. Estamos aqui, gente. Eu já peguei uns três, escapou já. Tirei uma piapara, igual vocês viram. João tirou outra. Está puxando bem. Olha, olha. Olha. Está com medo, João. Está. Está ali no meu pai. Está bom. Ah, é? Ah, deve ser mesmo, João. Outro peixe, ó. Ó. Nossa. E esse é grande, cara. Aí, ó. Debaixo do barco de novo, gente. Debaixo do barco. Debaixo. Hoje o dia está ruim, hein. Nossa, hoje está muito massa, gente. Muito massa. Nossa, olha. Olha que da hora. Você é, Lucas. Só peixe grande. Não, eu perdi um. Acabou de perder outro. Nossa. Hã? Ele está indo lá no barranco. Saiu. Olha, gente, ó. Pacu agora. Saiu. Coloquei milho. Bastante milho. Um rosarinho de milho. E foi... Ô, João, foi. Deu nem cinco minutos, né? Nem cinco. Nem cinco, cara. Caramba. Pacu, hein? Bonito. Vem aqui, João. Gente. Foi muito rápido, velho. Puxada não deu tempo de... Sei lá. Cara. Ó. Dá uma olhada. Está travado o bicho, ó. Travado. O pai está ali. Não pegou mais nada. Rapaz, esse é grande, João. Esse é bruto. Esse é bruto. Olha aí, gente. Piauçuzinho. Olha lá. Saiu bem fisgado, hein, ó. Bonito. Piauçuzinho. Vamos soltar o bicho. Terceiro peixe que nós pegamos hoje. Terceiro que vai para a água, Caetano. Fora isso que a gente perdeu, né, João? Fora isso que a gente perdeu. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Calma. Olha o Caetano aqui, ó. Aí, galera. Vamos soltar o bicho. Piauçuzo bonito. Porém, a gente pegou muito maior. Então, vamos soltar isso aqui. Vamos embora. Aê, valeu, pescador. Galera, hoje o dia está demais, cara. Fazia tempo que a gente não soltava uma pescaria boa dessa, velho. Bom demais. Bom demais. Já se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o comentário. Gente, vamos bombar esse trem aí. Pelo amor de Deus. Dá sonhada. Ó. Comendo linha. Nossa senhora. É bom ou não, João? Lindo peixe. Ó. Isso aí, ó. Entrou o Piauçuzo. Detalhe. O Nairtinho está tirando um ali também, ó. Está tirando um aí. Mostra aí, Nairtinho. Aqui, ó. E aqui também, ó. Gente, está saindo muito Piauçuzo hoje. Muito, muito, muito. Muito Piauçuzo mesmo. Valeu. E olha o Dublê. Olha o Dublê. Olha o Dublê. Olha o Dublê ao vivo. Ai, escapou. Ai, que dó. É muito peixe, velho. É muita ação. Ai, que dó. Ia ser dobradinha. Olha. 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 Quer que eu peguei. Não, não. Tchau, Valen. Bele pelo seu Ia ser dublê, hein, velho Seguinte Vou mostrar pra vocês como que eu tô escando Eu tô escando desse jeito Estou com o Castor, tirou cinco E tô escando assim, ó, fazendo um Rosário, né, que eles falam Desse jeito, tá? Tô piscando pertinho do barco e tá pegando Piauçu, vamos lá Deixa eu bater na vida Ó, batendo sua vara Não tô conseguindo armar minha vara de fundadinha Toda vez que eu tô acabando Puxa da espera Ô, gente, falar pra vocês Eu tô com um problemão aqui, hein, ô, João Nós não tá com um problema aqui? Dá uma olhada aqui Alguém vem me ajudar com esse problema aqui, ó Alguém pode vir? Hã? Não dá pra descansar, né, João? Eu acho que eu vou parar, gente, de pescar Vamos pro Tucunaré agora? Perdeu a graça, né? Eu vou, velho Perdeu a graça já, gente Gente, dá uma olhada nesse bucho Desse peixe aqui Ele não aguenta mais comer, velho Tá comendo, meu Deus do céu Vamos soltar o bicho Vou embora Uhul Valeu E o João tá enroscando Peguei um Piauçu Olha o bucho também, ô, ô, João Cheio, cheio, cheio Peguei um Piauçu Bonito De medida Porém Vai pra água Olha o lombão dele Você é louco Vou embora Valeu Galera, olha a Lapa que entrou aqui de Piauçu Lapa, 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 Lapa Olha Bonito demais, né? Esse é o último que a gente vai levar Três Piauçuzinhos Tá pegando um atrás do outro A gente tá soltando Já soltei mais Já soltei mais do que pegamos Do que embarcamos, né, João? Vamos Eita Pessoal, é o seguinte Vou pegar um peixe aqui agora Ó Primeira pingada Ó Duas E aqui a gente fica na espera já do Do bicho Fiquem só vendo Olha o peixe batendo lá E aqui a gente fica na espera já do Vou pegar, hein Vou pegar, gente Vou pegar Vou pegar Muito peixe, tá louco Ó, gente Vou pegar Pegou, ó Pegou, gente Pegou, gente Ó Aí Ai, ai, ai Ó a vontade Fisgar um Piauçu Eita E esse eu vou acertar Aqui é o suzão Bom Uns 2,5, 3 quilos De medida Passa tranquilo E vamos soltar o bicho Que nós já tá Cansado já De pegar Já soltamos bastante também Tem que soltar Tem que soltar Pra preservar Tem que soltar Acabar a água E aí, gente Um aqui Um ali Menino pegou Outro ali Escapou Eu não acredito Mas, ó Eu e o João Faz um favor aqui Tira esse aqui pra mim Não consigo mais Não quero mais Ó o cara abusado Né, cê é doido Ó, Vitinho Esse aqui, ó Manda um abraço Pro meu Vitinho Aí, manda um abraço Pro Vitinho aí Rio e Bahia Rio e Bahia Que que é isso aí? Não, nem olha Nem olha É Piauçu Piauçu Esse aqui é Piau Piauçu Ó Ó Ó Nossa É, pessoal Esse foi o resultado De hoje Eu e do João E esse aqui do barco Do meu pai, né Tinha Olha o tamanho Desse Piauçu, gente Muito grande Muito grande mesmo Bonito Desse Piauçu